Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que limpa vidrinhos de esmalte. E eu sei que tem pessoas que vão falar assim, mas Marielle, eu não posso descartar o esmalte com o vidrinho fechado no lixo mesmo? Não pessoal, não pode. Gente, eu vou explicar rapidinho porque que não pode jogar o esmalte fora. O esmalte, ele possui compostos químicos que em contato com o solo podem contaminar os lençóis freáticos. Por isso é muito importante descartá-lo da forma correta. Se descartá-los dessa forma que eu vou ensinar pra vocês, poluem menos o meio ambiente. Então bora lá aprender? Bom, comecei pegando uma toalha velha e coloquei duas sacolas em cima dessa toalha pra não estragar ela. Em seguida coloquei duas camadas de papel higiênico, mas pode ser jornal também se você tiver. Então eu comecei a despejar o restante de esmalte que tinha dentro do vidrinho. No caso, meu esmalte tava bem grosso, então demorou um pouquinho pra mim conseguir despejar. Mas vocês tentam deixar escorrer o máximo possível. Aí eu fiz isso também no meu outro vidrinho de esmalte. Tentei tirar o máximo possível de esmalte que tava dentro do vidrinho pra deixar ele secar no papel. Depois disso, é só pegar a acetona e colocar um pouquinho de acetona dentro de cada vidrinho de esmalte. Não precisa colocar muito não, viu pessoal? Só um pouquinho mesmo pra vocês agora começarem a chacoalhar. No meu caso, eu deixei os esmaltes um pouquinho com a acetona dentro, porque o esmalte tava meio duro, então eu deixei tipo de molho assim na acetona. Aí eu comecei a chacoalhar. E chacoalha bastante, viu gente? Sem dó. E aí vocês vão perceber que o esmalte vai começar a descolar do vidro. Aí eu aproveitei, como eu ia deixar de molho, eu comecei a tirar os papeizinhos também e já dei uma limpada nos vidrinhos. Então eu peguei um pouco de algodão com acetona e passei em volta do vidro pra deixar ele bem, bem limpinho mesmo. Após essa etapa, você já pode despejar o conteúdo no papel sobre as sacolas. Se sobrar esmalte, aí você repete a operação. E pra deixar bem limpinho, eu passei algodão com acetona no pincelzinho do esmalte e também no gargalo do vidro, pra tirar todo o excesso do esmalte que tava lá. Aí, com a ajuda de um palitinho, limpei a tampa do vidrinho. Nesse outro vidrinho, eu repeti todo o processo que eu fiz no primeiro. E após o do seco, é só descartar o papel higiênico e a sacola no lixo. E esse foi o resultado dos vidrinhos, ficaram limpinhos. Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!